Segunda parte! Tiana, essa vai ser melhor. Essa vai ser melhor. Qual vai ser o teu? Vai escolher daí? É, já tem. É o V Park, na feira... Tem no parque, tem no parque. Tem no parque, tem no parque. Parece que não. É, só que nenhum de nós sabe. Eu acho que na casa toda. Você vai na cozinha todo o tempo. Então bora na cozinha de novo. Bora, bora na cozinha de novo, vai. É melhor que tem na casa. Se for a catena ou forró, todo mundo sabe. Nome de banda, bora? Não, na cozinha, amiga. Aí vem a banda até as horas. Tem que ser café. Stop! A, B, C, D, T, E, G, H, I, J, L... Começa comigo, né? É o que? Tem a Mayone. Não, porque é cristal, colocou a cara, com salto. É Andressa, amiga, na praia. Aí agora é L. É o que tem na cozinha com a letra? L, 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 L. Acabou. Acabou. Acabou já. Eu acho que 5 segundos é 10. Ninguém quis. Vai, alguém bota a mão e vai na cara dela. Vai, ela mesmo, vai. É, por isso que é. Valeu, valeu, valeu. Bota 10, 10. 10? É muito pouco, custa aí esse tempo. É, mas eu disse 10, mas nós não era 5. Vai, 10 segundos. Ou não, nós não era 5. Vai começar com outra. Ah, ganha você que começa. É, é muita coisa. Aquele é bom, vai. 15, 15. Ser 15 é rápido, pô. Não é minuto não. Ó, precisa apertar, ó. 15, vai. 15, vamos, 15. 10 segundos é bom. 10 segundos, tá, gente. Ó, pera aí. Dá tempo de pensar bem muito. 10, tá bom. Vai. É um 15, vai. Nem 10, nem... Vai, um 15, vai. Vai, um 15, tá, gente. Vai, vai, um 15, tá, gente. Vai, outro tema. Na escola de novo ou vai outro? O que tem na feira? Vai na feira? Vai na feira. Vai na feira. Que tem na feira cristal. Oê, toca... A, B, C, G, T, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. O que tem na feira com a letra R. O que tem na feira com a letra R. É eu que começo. É a Dani que começa, é que depois você já levou a farinha. Comando. Rasteirinha. Tem na feira com a letra R. Calo? Limpia, filho, falinho. Tem, os caras vêm. Tem, vale. Deixa a rodada em conta direita. É eu? Repolho. Falando o teu olho. Deixa eu ter. Podia ser o meu se chame a ferro, amiga. Rabanada. Rúcula. Vai, rapaz. Amiga, tem mais coisa, amiga. Manu, vem na frente. Rachixe. Não, é quinze, né? É quinze. Rachixe. Então vai, Daniela. A gente vai. Ah, então pera. Olha aqui. Ratoeira. Que feira é essa, cara? Que feira é essa, cara que deu a gente. Tem, Rizogs. Tem. Tem. Vai, Vrede. Rosa. Rede. Ah, minha tesão. Ela tem tudo, sabe? Rosa de carrinho. Mas aí tinha que ter falado. É uma cor de verdura, né? Vai, Vrede. Tá gostando seu. Ixi. Já é. Deixa eu embalo. Ixi. Repolha. Já foi. Falei. Rúcula. Já falei. Dei, Rúcula. Já foi. Não, aí já acabou, né? Se ferrei. Não, é não. Já foi? É, já passou. Dezessete, ó. Eu ia falar rabonete. Alguém falou? Falou. Quem? Eu ia falar... Não, rabonete. Falou. Ninguém falou rabonete. Falou rabonete. Falou. Falou? Falou primeiro, falou. Eu ia falar rabonete. Eu ia falar mais nada. Eu também ia falar mais nada. Eu ia falar malta. Eu ia falar malta. É porque ela é exclusiva, minha avó. Ó, cheguei a calça que eu nem brinquei. Bora, que aí ela começa. É, tu? É, pronto. É, adeus é o que começa. O nome de país. É melhor, nome de país. Não, mas é esse aí. Melhor é cidade, estado ou país. Pra ver as coisas. Por que é que ela não é? Não, não é adeus não. É, eu que começo. É, eu que começo. É, agora é... Eu que começo, vai jogar e eu... Você vai ter uma rodada pra pensar, entendeu? Pula no seu. É justo, é justo. Já foi. Vai. Então vai ser o que agora, né? O E, CEP. O E, CEP. CEP, cidade, estado ou país. Vai. Como é que é? CEP. Cidade, estado ou país. Cidade, estado ou país. O E, STOP. A, B, C, V, E, F, G, H. Nossa, filha. Começa comigo? É. Holanda. Ele é o que está vendo. Vai, que eu 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 está vendo. Eu já colei o meu. Holanda. Com H. É com H. É com H. É, está difícil. Bora, rapaz. Com H. É. Já é. Caralho. Tem Irlanda. Hungria. Orlanda. Já falei. É, é. Orlanda é com ovo. Orlanda é com ovo. É com ovo. É com ovo. É toda maquiagem. Todo mundo está se perdoando. Vai, vamos fazer o CEP de novo. Vai, vamos fazer o CEP de novo. N. N. Eu. Tá bom. Vai. 1, 2, 3, 5. Começa. Adonis. Natal. Nigéria. Noruega. É eu? É eu. Caralho. Caralho. Iiii. Sobe da minha. N, filho. Vai. Sobe da minha. Acabou. Iiii. Não vem nada na mente. De caralho, mano. É o que eu conheço, cara. Você não vai ter o CEP de novo. De barra. Tem de que lá. De caralho, agora. Não fica falando, senão o barquinho... É, vai vir de novo. Não, 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 não. É, ela, hein. Não é, cara. Seve de novo? É, vamos. Seve, parece legal. Calma aí, galerinha.